Neste domingo 4 de agosto, o Eco Espaço de Guaxupé realizou a quarta edição do Costelão Fogo de Chão, um evento que reuniu a comunidade em um dia de celebração e solidariedade. A festa contou com uma programação diversificada, incluindo shows ao vivo, um espaço dedicado a brinquedos para crianças e, claro, uma grande quantidade de comida deliciosa. Agora está acontecendo a quarta edição do Costelão Fogo de Chão, onde, graças a Deus, está correndo tudo muito bem. Uma tonelada de costela já cheia de servida, feijão tropira à vontade, muita gente, muita família, uma festa muito bacana, onde todo o recurso dela vai ser para a manutenção e expansão do nosso projeto, que atualmente atende mais de 300 pessoas de 17 cidades do entorno. O sentimento é de muita, muita gratidão. Hoje é um dia muito especial na vida da ecoterapia. Rapaz, é um sentimento de gratidão. A gente fica muito feliz em ver como a população abraça esse evento. E a gente fica muito grátis, está correndo tudo bem, tudo conforme esperado. É um evento muito bacana, preparado com muito carinho. Os destaques do evento foram uma tonelada de costelas assadas no fogo de chão, que garantiram uma refeição saborosa para todos os presentes. Uma tonelada de costela, acompanhado de arroz, feijão tropeiro, mandioca, torresmo, vinagrete, além dos shows, né? Durval e Aladim, Marcelo Mangalarga, Gilmados e Guilherme, né? A galera aí fazia um som legal, o pessoal curtia. O evento não apenas proporcionou um dia agradável para a comunidade, mas teve um propósito maior. Toda a arrecadação foi destinada à manutenção e expansão dos projetos do Ecoespaço. Justamente, toda a renda arrecadada é revertida em prol da entidade, né? É uma renda que ajuda tanto na questão da manutenção do espaço, bem como nos atendimentos, né? Custeio da entidade em si.